Senador Paulo Paim, qual será o tema da audiência pública de hoje? Olha, de hoje vai ser a reforma trabalhista. Amanhã é a reforma da Previdência e amanhã nós entregamos já as 46 assinaturas para instalar a CPI da Previdência. O pessoal vai 27, tem 46. É bom anunciar que vai ser amanhã. Pela manhã o debate na comissão e três horas eu estou fazendo o registro. Hoje é a reforma trabalhista. O senhor e a senhora deve ter visto muitas vezes pela internet que diziam o seguinte. Olha, aprovaram um projeto lá que acabou com o 13º, com as férias, com as horas extras, licença de instante, paternidade, direito, a Previdência, tudo. Não aprovaram, mas querem aprovar. Essa é a proposta da reforma trabalhista. Eles rasgam a CLT, querem passar o trabalho intermitente, que é só o salário por hora se passarem. Você vai receber um salário por hora se trabalhar. Trabalhou duas horas, recebe duas horas. Em uma semana ele chama, ele trabalhou, você trabalhou dez horas, recebe dez horas e acabou. Como é que fica a tua Previdência? Como é que fica o fundo de garantia? Como é que fica as férias? Como é que fica a carga horária? Como é que fica a indenização? Tudo desaparece. Porque eles querem que prevaleça também o tal de negociado sobre a lei. É como se não valesse lei nenhuma mais para o trabalhador. Vale só a negociação. E numa negociação, quem é mais forte? É quem tem a caneta na mão. Eu até te prego, mas você vai ter que abrir mão disso, isso, isso e aquilo. Que são os direitos dos trabalhadores que estão na nossa CLT. Então é isso que está em debate. São duas reformas cruéis, tanto a da Previdência como também aquela que trata do direito dos trabalhadores. Nós temos obrigação. Tem que ser uma questão de honra do povo brasileiro se mobilizar em cada cidade, em cada região, no local de trabalho, no lugar de estudo. Eu tive, por exemplo, essa semana, na Universidade lá de Santo Anjo, lotada, gente de pé, todos todos dizendo não, não, as duas reformas. Tive juí, inclusive com a participação do vice-líder do governo, até que ele não pode falar, mas eu não posso fazer nada também, né? Não pode falar porque ele era 100% contra as duas reformas, era um debate que não houve o debate. Porque ele falou e teve que sair, porque não aguentou a pressão. E eu falei num segundo momento. Estou dando um exemplo só. Isso está acontecendo em todo o país. Se eu tivesse tempo, ou xalá o dia tivesse 48 horas, eu estaria viajando de tantos convites que tem, porque há uma unanimidade no país. É impossível que esse governo Temer não perceba isso e não retire essas reformas.